Repórter 10, oferecimento 7 SEG, trabalhando 24 horas por sua segurança. O Repórter 10 agora se encontra aqui com o inspetor, mais uma prisão de 4 indivíduos e tem um menor? Expliquei como foi. No início da noite nós recebemos a informação de que uma quadrilha estava realizando uma arrastão na cidade de Altos, fizeram várias vítimas em assaltos naquela região e uma pessoa nos avisou dessa ocorrência lá na cidade de Altos. Nós tivemos informações de que esses indivíduos estavam se dirigindo à Teresina e nós nos deslocamos através da BR-343 e conseguimos interceptá-los na altura do curso da Polícia Rodoviária Federal. E ao realizarmos a abordagem conseguimos ainda deter 4 desses 6 elementos, infelizmente 2 deles em uma moto conseguiram levar disso. Eram 3 motos, com eles estavam alguns pertences de algumas pessoas que se figuravam como vítimas durante a situação. Encontramos uma arma que um deles portava no momento, duas motocicletas que eram utilizadas e nós qualificamos todos eles e encaminhamos aqui para a Polícia Judicial, para as providenciadoras. Espeito, eles fizeram uma arrastão em Altos. Tinha algum já em Beneditina, naquela região de Alto Longar, e um deles jogaram a arma e o outro voltou para pegar a arma, foi isso? Isso, uma dupla, após a perseguição inicial, eles evadiram-se do local e para tamanha ousadia deles. Retornaram ao local inicial da abordagem e foram novamente plagados por nós. Por duas vezes nós tivemos a dupla que evadiu-se do local no momento da abordagem, retornou ao local para buscar alguns pertences que porventura teriam jogado naquele local, ou possivelmente alguma arma e nós conseguimos fazer a detenção dessa dupla ao retornar. Era um quarteto, né? Um quarteto e eram duas motos usadas? Na verdade eram três motos, né? E nós conseguimos deter quatro deles. Eram três motos, cada motocicleta com dois elementos e nós conseguimos deter duas motocicletas, portanto, quatro deles. Dois conseguiram, infelizmente, levar disso do local e fugir. A gente vê aqui pelas fotos que esse de camisa azul, ele relata que é menor de idade? Ele relata, está sendo levantada essa situação para saber se de fato ele se trata de um menor de idade. Esse estava com arma? Esse é o que é indicado pelas vítimas, aquele que estava com a arma e que rendeu as vítimas com a arma na mão. A gente vê aqui que pela foto, aqui tem celulares e uma arma de fogo, onde eles usaram essa arma de fogo. Isso, a gente foi, é uma quantia em espécie, dinheiro, alguns celulares e cartões de crédito e a arma que está sendo utilizada no momento do ação. Foi uma ação rápida da Polícia Rodoviária Federal, no Itute, já que é uma BR-343 que liga as duas cidades. E avisaram e foi questão de quase 10 minutos, a Polícia Rodoviária Federal fez a prisão de quatro indivíduos, um menor de idade, que diz que é relata, e três, se assim quanto aqui na central, os quatro, para fazer os procedimentos. Afirmativo, é, contando com a colaboração da sociedade, uma denúncia que lhe chegou em tempo hábil, né, que lhe oportunizou fazer um cerco e conseguimos saber a atenção desses indivíduos. Então tá aí o inspetor aí que reconseguiu fazer um excelente trabalho a Polícia Rodoviária Federal, que realmente vem prestando um grande serviço para a sociedade aqui em Piauiense, e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento. Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.